Afinal de contas, quem é o anticristo, a besta, o falso profeta? Antes de eu contar para vocês, eu gostaria de lhe pedir a gentileza de você se inscrever no canal e assinar e acionar as notificações no sininho, tá bom? Que você compartilhasse o nosso vídeo, que você desse o seu joinha de preferência sim, também serve o joinha ao contrário, tudo bem. Se você pudesse fazer isso, eu lhe agradeço bastante. Volta e meia, pessoas me perguntam, Pastor Oliveira, quem o senhor acredita que seja o anticristo? A besta, etc, etc. Ainda ontem um amigo meu, que está assistindo o vídeo, com certeza, né, Leozinho, lá de Foz do Iguaçu, querendo saber como é que vai ser essa questão do anticristo, e para todos eu respondo a mesma coisa. Eu não tenho a menor ideia de quem seja o anticristo. Eu nem desconfio quem é o falso profeta, mesmo porque eu não vou, eu não pretendo, eu não estarei aqui para esse advento da grande tribulação. Eu tenho pedido a Deus, tenho procurado andar certinho com Deus, na presença de Deus, investir na minha salvação, para justamente não estar aqui na grande tribulação. Então, eu não tenho o menor interesse em saber quem é o anticristo, quem vai ser o falso profeta, né, porque eu não vou estar aqui. E as pessoas ficam tentando adivinhar que dia o Senhor Jesus vai voltar. E eu digo sempre, olha, muito mais importante, porque muitos tentaram, inclusive, adivinhar a volta do Senhor Jesus, né, marcaram para 1900 e não sei quanto, 1900 e não sei quanto, 2000 e não sei quanto. Muito mais importante do que se preocupar quando é que Jesus vai voltar, é estar pronto para quando Ele voltar. Porque Ele pode voltar para mim hoje, eu posso morrer hoje, não é? E aí Jesus terá voltado para mim. Então, as pessoas, às vezes, ficam numa neura muito grande, ficam numa tensão muito grande em querer saber que dia o Senhor Jesus vai voltar, quem é o falso profeta, quem é o anticristo. Minha gente, vamos dedicar toda a nossa força, vamos colocar toda a nossa força em nos preparar espiritualmente para a volta do Senhor Jesus. Mas que nós estejamos prontos para quando Ele voltar. O dia eu não sei, nem desconfio, quem vai ser o falso profeta, o anticristo, mas também não quero saber, porque eu não vou estar aqui para ver essa baderna que vai ser esse mundo quando Jesus fizer a retirada da sua igreja. Então, pensa nisso, tá bom? Muito mais importante de quem vai ser o anticristo, o falso profeta, muito mais importante do que saber o dia que Jesus vai voltar, é estar pronto para quando Ele voltar. E que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.